Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou falar um pouco agora para vocês sobre medidor de fluxo de ar. Injeção eletrônica, ela mede o quanto entrou de ar para injetar uma quantidade correta de combustível, nem a mais e nem a menos. É a densidade e a velocidade. Então, ela sabendo quanto entrou de ar, ela vai injetar X de combustível, nem a mais nem a menos. Assim a mistura não fica nem pobre nem rica, você não gasta combustível em excesso e você também não tem mau desempenho. Então, entenda, a diferença entre um carburador que a gasolina caía através de arraste para dentro do motor, a injeção eletrônica tem alguns sensores como o medidor de fluxo de ar, que ajudam na informação para o computador do carro sobre quanto está entrando de ar, aí ele vai mandar os bicos injetar X de combustível. Mas lembrando, a dica é medidor de fluxo de ar. Esse medidor de fluxo de ar, ele tem aqui um sensor aqui dentro, conforme o ar entra, é admitido por vácuo que o motor gera, o motor chupa, e o ar vem, passa pelo filtro de ar e passa pelo medidor de fluxo de ar. Esse medidor tem dois componentes, eles veem a diferença térmica da passagem do ar, e ele vai calcular essa informação e o computador do carro vai saber o quanto passou naquele momento de ar. Só que esse medidor de fluxo de ar, desse modelo aqui, que é um MAF, não um MAF, ele costuma sujar a pontinha lá dentro. Então, você precisa desmontar e estar fazendo uma limpeza. Medidor de fluxo de ar tem essa mania de sujar. Para limpar, tem que ter muita cautela, tem que saber o que está fazendo, mas dá para limpar na linha Fiesta, na linha ZTEC, na linha K, que trabalha com esse medidor de fluxo de ar, tem uma mangueirinha que vem dos gases do cárter, dos gases do óleo, passam primeiro pelo filtro para depois passar por aqui. Mas às vezes satura e gotículas de óleo acabam pegando nesse sensor e vão criando uma camadinha em volta dos componentes que medem o fluxo do ar. Então, você precisa estar limpando com álcool isopropílico ou com cotonete, mas como eu disse, com muito carinho, senão você estraga a peça. Fiesta, K, Escort, ou até esse carro mesmo, ele fica com sintoma de não querer passar de X velocidade, aí você limpa e resolve. Mas isso vale para outros carros também. Então, por isso que a dica é medidor de fluxo de ar, o MAP. Agora existe o MAP, que ele não mede assim o fluxo do ar, e sim o vácuo aqui na tubulação de admissão. Esse é o MAP. O MAP eu vou falar num próximo vídeo. Então, é uma série sobre sensores. Você agora descobriu sobre o medidor de fluxo de ar. Se isso aqui der pau, o seu carro fica uma porcaria e é uma coisa fácil, é uma tecnologia muito legal, é uma coisa fácil de resolver. Se você tem um pouco mais de conhecimento, fica fácil. Você pode analisar ele também com o scanner, você pode analisar ele também direto aqui na fiação, tá? Muito cuidado com isso. Tem muita gente trocando medidor de fluxo de ar e esquece de avaliar a fiação e outros componentes, tá? Então, trocar a peça é fácil. O importante é resolver o problema, tá bom? Injeção eletrônica, vê o próximo vídeo aí. Se inscreve aqui, tá bom? Vai até o nosso site, doutorcarro.com.br e envie as suas perguntas pelo site e conheça os nossos DVDs. Você vai adorar. Valeu. Esse carro é show.